Trago no meu peito, tuba esperança Meu coração jamais vai te esquecer Lava o meu ser e torta-me criança O meu prazer pra sempre é te louvar Estou apaixonado por ti, Jesus Estou apaixonado por ti, Jesus Estou apaixonado por ti, Jesus Vem ver, estou apaixonado por ti, Jesus Não me apartarei diante dos teus olhos A tua luz me alegra, me faz cantar Eu quero o teu colo, quero o teu carinho Pra sempre minha vida te ador Se você é adorador diz assim Estou apaixonado por ti, Jesus Estou apaixonado por ti, Jesus Eu te amo Estou apaixonado por ti, Jesus Estou apaixonado por ti, Jesus Estou apaixonado por ti, Jesus Eu te quero Estou apaixonado por ti, Jesus 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 O que é isso?